Geraldo C10 Fazendo o som, é o F5 fazendo o som Fazendo o som, é o F5 fazendo o som Fazendo o som, é o F5 fazendo o som F5 tem tudo Deixa o som da música fazer você dançar Convém da pressão, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar É o F5 fazendo o som, é o F5 fazendo o som É o F5 fazendo o som, é o F5 Fazendo o som, é o F5 fazendo o som Fazendo o som, é o F5 fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Convém da pressão, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Vale esquerdo Vale esquerdo É o F5 fazendo o som, é o F5 fazendo o som Fazendo o som, é o F5 fazendo o som Fazendo o som, é o F5 fazendo o som De 40 e tudo Vamos quer do meu Vamos quer do meu Aú, sempre cedeu Certa branca de neve Isso é moral, está com raio Em nome de Adreger Estúdio, produção e irmã Aú, juva negra, pancada Isso é moral, está com raio Tchau, Goião Tchau, Goião Aumenta o valor Bota pra estalar aqui Vai na pressão, chegou Se everybody is talking for something Something I want to use Something I want to use Em nome de RG, estúdio RG, brother Só tem morte de abdú Essa novinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar Vem sentando pros cria, hoje a noite vai gerar Essa novinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar Vem sentando pros cria, hoje a noite vai gerar Seちょimba quemako, qualo e concia Quanto ela vai gerar Se esconderá flipping dum si no chareca Então só toma 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 Vegan Assim hercreator E o meu pé tá com o faredão do meu Brasil A outra em céu, o cu do caderno do rai tá com o canto de cava com o fã E você vê que todo mundo está olhando pra algo Algo meu CD, Algo meu CD 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 Essa lovinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se mover Ela gosta de sentar, gosta de me acertar Vem sentando pros cria, que hoje a noite vai gerar Essa lovinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se mover Ela gosta de sentar, gosta de me acertar Vem sentando pros cria, que hoje a noite vai gerar Eu tô com a qualidade Com a calabita, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Com a calabita, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Com a calabita, vem por cima e na xereca Só com a calabita, vem por cima e na xoreca Uma preparada, eu dedication La importante, gosta de κα, é pronta Eu sinto, me enrode a molde, pa Toma, 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 toma Trevam, ninguém vai gerar Tomam, trabalho está ro liegen Se você quer que a ab 물론ia Vem sentar, passou de stated Vem comece de calabita Não é? get Andy Se eu aqui você, é da sombra Não tem ser humano no mundo que possa Contorar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que passo lembro de você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma bala e vem morar mais seu Arruma bala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma bala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa Contar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que passo lembro de você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse belezinha aqui é todo teu Bota pra cima que fogante não tem Vai dar pressão, chegou Alô, Jardim Filmes Alô, L7 Divulga, L7 Divulgações Tô cadar aí, meu cumpadre Fatorino do Grazi Alô, talis, materializações Bruno Alves, com Pedro Cd Luz Sorriso Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico alto aos pés Mas não há amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Tu vai matar o velho novinha Tu canta aí que o velho tá aqui no canto de cá Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Alunos e divulgações Diego Guparedão, Alex, CD Dinho Rocha, CD Luciano Silva, Mese Neguinho, CD Uma, a, a Destacção de mala Alô, coxinha da viga Preparal, Itaco, Rai Sucla, CD Alô, Biseiro, Paredão Oi Ô, seu Zoião O voz da pressão chegou Melhor receptor do paredão do meu Brasil O F5 do sertão E nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por si, ela não vem Eu fico perturbado Eu vejo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa parra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou e fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Ô, ô, seu Zoião Alô, meu CD Caralho, meu compadre O rei tá puto, o câmbio de cá Oi, nega E nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou o que ela não vem Eu fico perturbado Eu vejo o choro Apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa parra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou e fez Apaixonado eu tô Quero fazer de novo Tudo o que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Alô Diego do Paredão Alex CD DJ Marcos Danilo Tio Rocha CD Ele é uma CD Showdown Em nome de RG Estúdio O F5 dos Paredões Alô Caio Dami, G.C. Morão Está com o rei O F5 dos Paredões Deu sexta-feira meia-noite Parei na conveniência Maldinho de gela, paeirinho de mel Pra ver se eu tirava o gosto O desgosto que eu tava de beijar a boca Que não era dela Nem dez, vinte ou trinta sentada Da bandida mais safada Vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara as fotos Você me mandava, você me nua Você me nua, você me nua Olha que saudade que eu tô Naquele loco cheio do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Olha que saudade que eu tô Naquele loco cheio do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Só meu camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Poxa, zoião Movin Desce, se não movinha É pressão Cadu há três dias virado Bebi um engradado Só pra ver se engriagado Eu esqueço a desgramada Só de cigarro Eu já fumei um maço Porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de Alambique Mineiro De cana caiana pura Meio da coragem Aí eu ligo Ligeiro e na cara de pau Mesmo eu peço uma foto Seminua 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 Peço uma foto Seminua 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 Tá no banco da praça Me tentando Seu guarda Ela me deixou na pior Não sou um delinquente Vagabundo Nem nada Só um cara carente Mas eu tô amando Só Eu tô amando Só Ai que saudade Que eu tô Daquele loco Cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Ai que saudade Que eu tô Daquele loco Cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Oi Em nome de PlayHips Digital É registro e olojá toda a mídia Oi, nega Vai matar o velho Seu Zoião Melhor repertório De paredão do meu Brasil Chegou De longe eu te abstei Bateu a sintonia Mas porque eu viajei Querendo essa boquinha De longe eu te abstei Bateu a sintonia Mas porque eu viajei Querendo essa boquinha Vou te buscar Vou te buscar Vou te arrastar Vou te levar Vou te levar pra outro planeta Joga pro Venom Vai, 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 vai Vai matar o velho Joga pra lua Joga pra lua Joga essa bunda Joga pra lua Joga pra lua Vai, 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 vai Vai matar o pé Joga pra lua, vai Joga essa bunda, vai, vai, vai Joga pra lua, vai Joroião Alô, Maxwell, gravações Jobson, Duarte, esse é moral Estádio, porém Reinaldo, gravações Juá, cem mil graus Alô, Edvano, Silvio, Luiz e o atualizações Chega, vem pra cá Pois vai começar o desafio Do taratata Vai aquecendo Não pode parar, subiu Desceu agora É só metralhar Chega pra cá Pois vai começar o desafio Do taratata Vai aquecendo Não pode parar Subiu, desceu agora É só metralhar Tra, 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 tra Tra, 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 tra Joroião Velocidade, tra, tra, tra Calma novinha, calma novinha Velocidade, tra Chega, tra, 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 tra Vai aquecendo, não pode parar Subiu, desceu agora É só metralhar, chega pra cá Pois vai começar Vai aquecendo, não pode parar Subiu, desceu agora É só metralhar Velocidade 3 Velocidade 3 Velocidade 3 Velocidade 4 O Éngel produziu mais uma via Brasil Web5 para Edois Eu vou pra maquejada, hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinhas, ligar o meu som Gata tudo no esquema e sente a pressão Esse solo em um toque, ela desce até o chão Com o dedo na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim E o radeiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o radeiro fica doidinho Alô, meu parque, Maria Lourdes, alô, chiquinho do buquê Eu vou pra maquejada, hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinhas, ligar o meu som Gata tudo no esquema e sente a pressão Esse solo em um toque, ela desce até o chão Com o dedo na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Alô, chiquinho do porró Esse é sucesso, esse tá no rap, é todo mais Com o cadalho meu compadre Com o cadalho do rei 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 Com o boião